Salve, galera! Beleza? Hawking Giminals! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Attack. Galera, nesse capítulo aqui eu tô pensando em tentar domar algum bicho aqui da nova kibble regular. E especialmente esse bicho eu tô pensando em achar aqui um Peter Anodonte, galera. Então, vamos fazer aqui algumas kibbles. Como a gente tá jogando aqui com rei de 5x, eu acho que 3 mais ou menos deve dar aqui pro gasto, né? Vamos pegar aqui, ó, 3 oves de tartaruga, 3 shawkes, 3 de major berry. Cadê meu parasauro? Deixa eu ver se tem aqui nele. Não, não tem. Vou dar umas bicadinhas aqui e já pega rapidinho. Tem precisão de um pouco de fibra, né? Já pego acho que o suficiente. Pega a fibra aqui. Beleza? E na nossa vegetação aqui também a gente precisa de 2 milhos e 2 batatas. Vou pegar aqui. Já vai ser 6 batatas. Vou pegar 7 pra ele estragar rápido. É a mesma coisa com o milho. 7 milhos. Beleza. Vamos ali na cooking? Eu não sei se tem madeira na nossa cooking. Ah, não. Ah, não. Tem sim, tem sim aqui. Beleza. E água também, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Batata. Shark. O ovo. E a fibra. Acho que eu não esqueci nada. Só encher aqui a água. Eu vou colocar esse daqui aqui. Por enquanto que faz a primeira. Eu venho aqui. E já encho as demais aqui, ó. Então, galera. Mais ou menos 30 segundos, tá? Pra cada equipe ficar pronta. A gente é a porta aqui. Eu vou encher aqui. E os outros dois também. Pra a gente conseguir ficar mais tempo aqui sem... Ó, já fiz uma kibble aqui, galera. Vou colocar aqui mais. Beleza. Agora, quando terminar as 3 kibbles aqui, eu volto. Beleza, galera. Terminamos aqui. Nossas 3 kibbles. Acho que por enquanto é só isso. Deixa eu desligar aqui. Mas vamos dar uma olhada se a gente acha o nosso piteranodão. Acho que eu vou derrubar ele, fazer a cerca e depois buscar a kibbles. Vou dar uma olhada aqui. Eu nem sei por onde tem piteranodão nessa região, galera. Vamos dar uma volta aqui e ver o que a gente acha por aí, beleza? Dá uns cortezinhos aqui por enquanto, né? Até mostrar os piteranodão que eu vou achando. Olha, parece que por aqui já tem alguns piterinhos. Com esse aqui, ó. Level 15 esse. Esse aqui não serve, não. Muito baixo pra usar aqui. Vou não bicho tão baixo. Eu quero pelo menos uns 120. 130, por aí, galera. Vou fazer mais um piterinho aqui, ó. 55. Também não serve. Nessa região aqui perto do vermelho, parece que tem alguns piterinhos já. Tá, vou continuar aqui olhando e a gente vai continuando aqui com o vídeo. Galera, já andei bastante, mas ainda não tô conseguindo achar os piteiros. Aí eu tava andando perto dessa montanha aqui. Eu falei, ah, vou subir ela porque, se eu não me engano, lá em cima tem um pouquinho de cristal. Eu vou tentar fazer um spyglass aqui. Eita. Tá azarendo. Caralho, né? Formiga aqui. Formiguinha aqui é brava, velho. Tá até frio aqui em cima da montanha. Esse aqui tá bravo, hein? Vou mostrar aqui onde eu tô, galera. Olha aqui, ó. Eu moro ali no mais ou menos uns 60... 12 ali. Aquele braço ali da praia. Eu já tô praticamente no meio do mapa. Dei pra caramba e eu não acho aquele piter, hein? Eu vou pegar um pouquinho de cristal aqui, ó. Vou ver aqui pra fazer uma luneta, cara. Porque vai facilitar, mas mesmo assim tá bem difícil, hein? Esse aqui. Formiguinha é um... Para. A montanha é um formigueiro gigante. Matei, será? Não vi o segundo subir ali. Deixa eu ver aqui. Tá. Passar a luneta pra cá. Vamos ver o que a gente precisa. Ah, só fibra. Que falta. Pegar fibra aqui. Beleza. Vamos aqui. Ó, dá pra fazer até dois. Eu vou fazer dois. Vou deixar um de reserva já. Ah, deixa eu guardar foice. Eu gosto de deixar ele no quatro. Porque eu acho mais rápido de puxar pra olhar. Deixar o outro de reserva aí. Caso um dia eu vá morrer, né? Vou ter mais um spyglass ali pra conseguir olhar o levo dos nossos dinossauros. Acho que agora facilita um pouco, hein? Tô num escanto meio doido aqui. Nem sei mais pra onde tem pinteiro, velho. Aqui nesse rio aqui eu acho que tem muito bicho doido. Tem espina, tem um monte de bicho doido aí. Não sei se é aqui. Tô meio perdido agora. Ó, já tem treta aqui, ó. Ó, teresina. Caraca. Tá, vou continuar aqui então procurando o nosso pinteiro. O que que tinha ali? Aí, Raptor 45, velho. Deixa eu sair daqui. Vou tirando a busca, já volto aí, hein? Galera, eu acho que eu achei um level alto por aqui. Só que, velho, o bicho me deu um drible. Não é esse aqui. Sai daqui. Cadê o pinteiro, cara? Eu acho que era 130. Caraca, velho. Seria bom, já. Eu acho que é esse aqui, galera. Nossa. Já passei, passei, passei. Ai, minhas bolhadeiras não estão na mão. Caraca. Eu nem sei se é ele, velho. Tomara que seja. Pinteiros pode dar HS, tá, galera? Espera 5 segundinhos aí. Aí, ó. 2 HS pra derrubar o pinteiro. Será que é isso? Só... Pensei que ia ser um pouquinho mais. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pinteiro, macho, 130, galera. Acho que aqui onde caiu eu nem preciso me preocupar muito com o trap porque, meu... Acho que não vai vir um bicho aqui, cara. Ele tá muito isolado de tudo. Olha onde eu tô. Caraca, eu andei muito. E eu vou ter que voltar até lá e pegar aqui, meu, velho. Então, eu vou dar aquele cortezinho aí porque, meu... Acho que eu demorei umas... Uns 40 minutos pra chegar até aqui. Ó como andei, velho. Tá doido. Traz esse pinteirinho. Já volta, hein, galera? Beleza, galera. Como a viagem era muito grande eu pedi aqui pra Gabi dar uma ajuda que ela já tem aí, bicho voador. Pra me ajudar aqui a trazer as kibbles da minha base. E também eu esqueci de trazer uma cela, né? Que eu já tinha lá que tinha a base que eu matei e o Joby tá lá perto da base. Vou colocar agora aqui as kibbles do pinteiro. Acho que são três mesmo, 130. Duas ou três, deixa eu ver. É, vão ser três porque eu tô 44% da primeira. Porque ia demorar demais a gente ir lá e voltar e tá louco, né? Aí, galera. Nossa, o bichão aqui acordou. Deixa eu colocar aqui a cela nele. Cadê, cadê? Ah, tem que craftar ainda. Craftar aqui a cela. Beleza. Aqui tá a nossa selinha de pinteiro. Vou colocar aqui agora. Vem, galera. Estamos agora com o nosso piteranodonte. Mas aí, galera. Espero que tenham gostado aí do capítulo. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo no canal. Lembra aí que a galera também tá fazendo a série, então lembra sempre de passar no canal deles. Da Gab, do Pirex, Imperador, Camargo. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!